Vem cá pra essa história agora, atenção povo do Pilarzinho, tá feia a situação, hein? Pilarzinho é o bairro onde fica a nossa RIC TV Record. Nas últimas duas semanas aí, a gente teve acidente, confrontos e mais um agora. Vem pra frente da TV que eu quero te contar essa história. Um suspeito de assaltar uma passageira que havia acabado de descer do ônibus e é morto aqui em Curitiba. Ele foi encontrado pela polícia militar. A polícia militar tava por ali circulando, fazendo rondas, atrás de um acusado de roubos na mesma região. Não. Deram de encontro com esse homem que tentou fugir pro mato. Quando fugiu pro mato, segundo a polícia, atirou contra os policiais. E a coisa foi desse jeito. Mostra! Uma mulher foi assaltada em um ponto de ônibus. Ela desceu do veículo do transporte público de Curitiba e já foi atacada pelo bandido no bairro Pilarzinho. O que o assaltante não esperava era logo em seguida ser flagrado por policiais militares da rota do 12º Batalhão. Aqui da calçada, ele tentou se esconder em um carreiro e ainda atirou nos policiais. Nós recebemos alguns chamados via Copom de que um indivíduo estaria efetuando roubo a transiuntes em via pública. Nós nos aproximamos aqui desse carreiro, né? Nos deparemos com esse indivíduo saindo dele aqui, acessando a Fridolin Wolf. Quando ele percebeu a viatura, que já estava bem próxima, ele adentrou o mato correndo e efetuando alguns disparos. A equipe foi ao encalço, também efetou disparos contra esse indivíduo e ele foi alvejado ali no interior. O suspeito tem 27 anos. Os documentos que foram encontrados com ele ali pelo SEAT, pelos socorristas, dão conta de um indivíduo aí com um mandado em aberto de prisão por roubo. Segundo moradores, a área de mata em que aconteceu a troca de tiros na avenida Fridolin Wolf é usada com frequência por ladrões e também por traficantes de drogas. Isso já está circulando com mais frequência nessa região do Pelarginho por isso. Viu aqueles confrontos que aconteceram, as outras coisas que vêm se dando na região e não é de hoje. Essa região do Pelarginho por muito tempo foi dominada por um traficante que ficou preso. Depois ele saiu, a coisa voltou a descambar. Até não me recordo o nome dele direito aqui, mas ele tinha um... Marcelão, Marcela, era um negócio assim, se não me falha a memória. E aí o negócio voltou a acontecer a torte a direito mais uma vez. Lá embaixo, está vendo aquela placa que está lá embaixo? Sai lá no Parque Tingui. Aquela placa lá embaixo, o final da curva e tudo mais, você sai lá embaixo, no Parque Tingui, aqui em Curitiba. Foi pertinho do Parque Tingui, onde tudo aconteceu. Esse carreiro que o Marcelo falou pra gente é aquela trilhazinha no meio do mato que a turma usa. Não é um caminho oficial, mas é o caminho que as pessoas acabam usando pra tentar cortar, diminuir distâncias e tudo mais. Ele tentou entrar por ali, é uma área de mata grande, de mata fechada aí mesmo. Nessa região, pertinho aí do Parque Tingui, o bicho pegou de verdade. Logo ali na frente já é o limite com o Almirante Tamandaré. Passa a pontezinha do outro lado da ponte, já é o Almirante Tamandaré, bem do ladinho do Parque Tingui. O bicho pegando de verdade, a polícia trabalhando mais uma vez e foi um corre-corre de polícia durante a madrugada que o povo ficou assustado.